E hoje eu estou aqui na Destaque Fiat de Mogi para falar para vocês de uma grande ação de varejo que vai acontecer nesse sábado, dia 26 de outubro. Toda a linha Fiat com taxa zero e os preços estão de arrasar. Fiat Mobi Like no plano troca certa com R$ 2.000 de bônus a partir de R$ 35,990 ou entrada mais 35 parcelas de R$ 499 mais parcela final. Fiat Argo Drive 2020 a partir de R$ 46,990 com o seu carro usado na troca. Toro Endurance 2020 por R$ 76,990 com o seu carro usado na troca. E a primeira parcela você só paga em março de 2020. E olha, a Destaque também separou um lote especial de seminovos com mais de 500 ofertas, todos revisados e com garantia. E tem mais, hein? Você terá a oportunidade de saborear o verdadeiro churrasco argentino que a Destaque preparou para você. Várias carnes nobres para você degustar e dar ainda mais sabor para toda essa promoção. É nesse sábado até as 19 horas, aqui na Destaque Fiat.